Música Então tá aqui ó, aqui as senhoras que foram vítimas desse rapaz que trabalha com desalhe de sobrancelha só que não é a primeira nem a segunda denúncia que ele fica aliciando as mulheres como ela relata aqui, agora se encontra aqui dentro da viatura e vai ser conduzido a central de flagantes tá aqui ele na viatura e aqui agora essas senhoras que são vítimas desse rapaz que pelas informações é um tarado que se encontra aqui no shopping da cidade Eu cheguei, vi a vitrine com design de sobrancelha e perguntei se era ele que fazia as sobrancelhas ele respondeu pra mim que sim, aí eu elogiei o serviço dele, o senhor trabalha bem ele prontamente disse assim, a senhora quer que eu faça uma demonstração só pra divulgar meu trabalho não precisa só apagar nada não, falou pra mim, aí eu peguei e disse tudo bem aí eu entrei, aí ele logo fechou a porta, eu disse sim, o trabalho é de porta fechada ele disse bem fechada, ainda puxa a cortina, e puxou a cortina e trancou lá dentro? aham, trancou na chave, aí mandou, aí logo ele falou assim eu gosto de trabalhar trancada, ainda mais com duas gostosas, eu e minha irmã falou pra senhora? falou, aí ele disse, deite aí aí eu já fiquei meio assim, aí eu trisquei nele e ele viu porque tu triscou nela, tu pensa que eu vou te trupar e eu com medo, eu disse, não moço, não penso isso não aí eu deitei, ele mandou eu deitar, eu deitei aí eu botei meu braço aqui em cima do meu peito você ficou deitado na canada? deitada, certo aí logo ele tirou meu braço, botou o braço dele, apertou meu peito muito com a mão em cima do peito? com a mão, assim, com o braço aqui, fazendo minha sobrancelha aí ele pegou, aí eu levantei minha perna, ele disse assim, baixa a perna e pegou aqui em mim, aí pegou onde? pegou aqui, fazia assim aí ele tava com o que na mão? ele tava com a navalha, com a navalha na mão aí ele olhou e disse assim, se tu vai me pagar ou não, o problema é teu mas um dia tu me paga, aí logo as mulheres disseram assim, o que foi que aconteceu? eu disse, mulher, esse homem é doido, ela disse, filha, não é a primeira vez não tem mulher que sai daí é chorando e vai embora com medo de denunciar quer dizer que não é a primeira vez que ele faz isso? é não, a menina falou que eu queria... então no shopping tinha um tarado, era um tarado aí então tá aqui os policiais já da moto tática, do primeiro batalhão já depois de trazer daqui já o rapaz suspeito aí, aliciado a mulher lá no local onde ele trabalha, ali no shopping da cidade e aí as informações é que a senhora relatou aqui e é a denúncia grave, ele foi conduzido aqui a central pra se explicar pro delegado a respeito dessa denúncia já que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira que as pessoas denunciaram já ele e essa senhora teve coragem e a gente restando aqui mais um flagrante do Repórter 10 e aí e aí e aí e aí e aí